Observe este homem disfarçado de entregador. Ele está prestes a dar um golpe de 80 mil reais numa aposentada. Ele carrega um kit de perfumaria nas mãos. O golpe será dado com uma simples foto feita pelo celular. Hoje eu vou contar para vocês a história de um golpe novo que está rolando aí na praça, inclusive muito sofisticado. As vítimas acabam caindo sem fazer muita coisa. Essa quadrilha provavelmente tem ramificações em alguns estados do Brasil. Goiás, São Paulo, pelo menos pelo que se sabe até agora. E provavelmente também tem pessoas infiltradas em instituições bancárias, bancos e também em vários locais do Brasil. O que acontece? Eu estou aqui em Aparecida de Goiânia porque aqui mora uma das vítimas. No dia do aniversário dela, ela recebe a ligação de alguém falando que era de uma transportadora e que teria um kit de uma famosa empresa de cosméticos, beleza, perfumaria. Um kit completo. Eu recebi um WhatsApp falando que era de uma transportadora que tinha uma encomenda para mim. Que hora que eu poderia receber? Eu falei, ah, eu estou em casa. Até metade do dia, mais ou menos. Aí eles, então tá, daqui mais ou menos uma hora, uma hora e pouca, a gente entrega. O membro dessa quadrilha de estelionatários aparece nas imagens. Ele, para ficar mais difícil de ser identificado, não vem de automóvel. Ele vem a pé. Muito provavelmente, ele deixou, veio de motorista por aplicativo, veio com motorista por aplicativo, deixou o carro bem distante e foi vindo, zigue-zagueando a pé até chegar na casa da vítima. Chegando na casa da vítima, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção para que também não sejam vítimas de um golpe como esse. Ele bate, ela abre ele com o kit, fala, tá aqui o presente da senhora. A vítima, uma senhora de 60 anos, funcionária pública aposentada, recebe aquilo e fala, olha que coisa boa, quem que me mandou? Ela pensando que poderia ter sido o marido, um dos filhos, algum sobrinho. Claro, era aniversário dela. E aí, preste muito bem atenção, eles fazem questão de agir no dia do aniversário da vítima para não levantar nenhuma suspeita. Eu abri, olhei e falei, mas não tem quem entregou, não está identificando. E falaram, não, só depois que comprovar que a senhora recebeu a encomenda, que ele vai se identificar. Aí para comprovar que a senhora recebeu, é só fazer uma selfie. E eu fiz a selfie. Com o celular dele, chegou pertinho, e eu até estranhei, falei, Nossa, mas você está demorando. Ele falou, não, meu sinal de internet está ruim. Aí fez a selfie e foi embora. Aquela selfie, na verdade não se tratava de uma selfie. Se tratava do sistema de reconhecimento facial com o qual se faz assinaturas bancárias. Ali, a vítima estava assinando um contrato de financiamento de veículo no valor de 80 mil reais. O carro que estava sendo financiado também de uma vítima. Lá no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. A polícia civil investiga o caso. A quadrilha fez várias vítimas num só golpe. A pessoa que teve o financiamento feito no próprio nome, mas que nem viu a cor do dinheiro. A que teve o próprio carro financiado, mas não estava vendendo o veículo. E a garagem que teve o credenciamento bancário utilizado. Para esta vítima restou o kit de beleza caro, 80 mil reais. Eu estou assustada com isso, porque eu sempre ficava prestando atenção nas notícias. Para tomar cuidado com o cartão, para não ficar passando documentos. Mas nunca que eu imaginava que com uma selfie ia conseguir financiar um carro. Então assim, eu estou revoltadíssima. E mais revoltada ainda, porque o banco me ligou perguntando se eu tinha feito. Eu falei que não e mesmo se eles aprovaram.